Leitura do dia 8 de julho Isaías capítulo 8 do versículo 5 ao versículo 22 E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo Porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com o Rezim e com o filho de Remalias, se alegrou Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o Rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras E passará a Judá, inundando-a, e irá passando por ele, e chegará até ao pescoço E a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emmanuel Alvoroçaivos, ó povos, e sereis quebrantados Dá ouvidos todos os que sois de longínquas terras Singivos, e sereis feitos em pedaços Singivos, e sereis feitos em pedaços Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado Dizei a palavra, e ela não subsistirá Porque Deus é conosco Porque assim o Senhor me disse Com uma forte mão, e me ensinou Que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo Não chameis conjuração A tudo quanto este povo chama conjuração E não temais o seu temor Nem tampouco vos assombreis Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai E seja ele o vosso temor E seja ele o vosso assombro Então ele vos será santuário Mas servirá de pedra de tropeço E de rocha de escândalo As duas casas de Israel De laço e rede Aos moradores de Jerusalém E muitos dentre eles tropeçarão E cairão E serão quebrantados E enlaçados E presos Liga o testemunho E sela a lei Entre os meus discípulos E esperarei o Senhor Que esconde o rosto Da casa de Jacó E a ele aguardarei Eis-me aqui com os filhos Que me deu o Senhor Como sinais e maravilhas em Israel Da parte do Senhor dos exércitos Que habita no monte de Sião Quando vos disserem Consultai os que têm espíritos familiares E os adivinhos Que estilreiam E murmuram Entre dentes Não recorrerá Um povo ao seu Deus A favor dos vivos Interrogar-se-ão os mortos A lei e ao testemunho Se eles não falarem Segundo esta palavra Nunca verão a alva E passarão pela terra Duramente oprimidos E famintos E será que Tendo fome E enfurecendo-se Então amaldiçoarão Ao seu rei E ao seu Deus Olhando para cima E olhando para a terra Eis que haverá Angústia E escuridão E serão Entenebrecidos Com ânsias E arrastados Para a escuridão Isaías capítulo 9 Versículo 8 Ao versículo 21 O Senhor Enviou uma palavra A Jacó E ela caiu Em Israel E todo este povo O saberá Efraim E os moradores De Samaria Que em soberba E altivez De coração Dizem Os ladrilhos Caíram Mas com cantaria Tornaremos A edificar Cortaram-se As figueiras Bravas Mas por cedros As substituiremos Portanto o Senhor O Senhor Suscitará Contra ele Os adversários De Rezim E instigará Os seus inimigos Portanto O Senhor Suscitará Contra ele Os adversários De Rezim E instigará Os seus inimigos Pela frente Pela frente Virão Os ciros E por detrás Os filisteus E devorarão A Israel Com a boca Escancarada E nem com tudo isto Se apartou A sua ira Mas ainda está Estendida A sua mão Contudo este povo Não se voltou Para quem O feria Nem buscou Ao Senhor Dos exércitos Pelo que o Senhor Cortará De Israel A cabeça E a cauda O ramo E o junco Em um mesmo dia O ancião E o varão De respeito São a cabeça E o profeta Que ensina A falsidade É a cauda Porque os guias Deste povo São enganadores E os que por eles São guiados São devorados Pelo que o Senhor Não se regozijará Com os seus jovens E não se compadecerá Dos seus órfãos E das suas viúvas Porque todos eles São hipócritas E malfazejos E toda boca Profere Doidices Com tudo isto Não se apartou A sua ira Mas ainda está Estendida A sua mão Porque A impiedade Lavra Como um fogo Ela devora As sarsas E os espinheiros Sim Ela se ateará No amaranhado Da floresta E subirão E subirão Ao alto Espessas Nuvens De fumaça Por causa Da ira Do Senhor Dos exércitos A terra Se escurecerá E será O povo Como pasto Do fogo Ninguém Poupará Ao seu irmão Se cortar Da banda Direita Ainda terá Fome E se comer Da banda Esquerda Ainda se não Fartará Cada um Comerá A carne De seu braço Manassés A Efraim E Efraim A Manassés E ambos Eles Serão Contra Judá Com tudo isto Não se apartou A sua ira Mas Ainda está Estendida A sua mão Isaías Capítulo 10 Do versículo Primeiro Ao versículo Quatro Ai dos que Decretam Leis Injustas E dos Escrivães Que escrevem Perversidades Para prejudicarem Os pobres Em juízo E para Arrebatarem O direito Dos aflitos Do meu povo E para Despojarem As viúvas E para Roubarem Os órfãos Mas Que fareis Vós Outros No dia Da visitação E da assolação Que há de vir De longe A quem Recorreis Para obter Socorro E onde Deixareis A vossa glória Sem que Cada um Se abata Entre os presos E caia Entre os mortos Com tudo isto A sua ira Não se apartou Mas ainda Está estendida A sua mão Segundo o livro Das crônicas Capítulo 28 Do versículo 9 Ao versículo 15 E estava ali Um profeta Do senhor Cujo nome Era Obede O qual Saiu Ao encontro Do exército Que vinha Para Samaria E lhe disse Eis que Irando-se O senhor Deus De vossos Pais Contra Judá Os entregou Nas vossas Mãos E vós Os matastes Com uma raiva Tal Que chegou Até Aos céus E agora Vós Cuidais Em sujeitar A vós Os filhos De Judá E Jerusalém Como cativos E cativas Porventura Não sois Vós mesmos Aqueles Entre os quais Há culpas Contra o senhor Vosso Deus Agora pois Ouvi-me E tornai A enviar Os prisioneiros Que trouxestes Presos De vossos Irmãos Porque o ardor Da ira Do senhor Está sobre Vós Então Alguns Homens Dentre os Chefes Dos filhos De Efraim Azarias Filho De Joanã Berequias Filho De Mesilemote E Geis Quias Filho De Salum E Amasa Filho De Adlai Se levantaram Contra os que Voltavam Da batalha E lhes disseram Não fareis Entrar Aqui Estes Presos Porque Em relação A nossa culpa Contra o senhor Vós Intentais Acrescentar Mais A nossos Pecados E a nossas Culpas Sendo Sendo que Já temos Tanta culpa E já O ardor Da ira Está sobre Israel Então Os homens Armados Deixaram Os presos E o despojo Diante Dos maiorais E de toda Congregação E os homens E os homens Que foram Apontados Por seus Nomes Se levantaram E tomaram Os presos E vestiram Do despojo A todos Os que Dentre eles Estavam Nus E os vestiram E os calçaram E lhes deram De comer E de beber E os ungiram E a todos Os que estavam Fracos Levaram Sobre jumentos E os levaram A Jericó A cidade Das palmeiras A seus irmãos Depois Voltaram Para Samaria Segundo o livro Dos reis Capítulo 16 Versículos 5 E 6 Então Subiu Rezim Rei da Síria Com Peca Filho de Remalias Rei de Israel A Jerusalém A Peleja E cercaram Acaz Porém Não O puderam Vencer Naquele mesmo Tempo Rezim Rei da Síria Restituiu Elate A Síria E lançou Fora de Elate Os judeus E os Siros Vieram A Elate E habitaram Ali Até Ao dia De hoje Isaías Capítulo 7 Do versículo Primeiro Ao versículo Nove Sucedeu Sucedeu Pois Nos dias De Acaz Filho De Jotão Filho De Usias Rei De Judá Que Rezim Rei Da Síria E Peca Filho De Remalias Rei De Israel Subiram A Jerusalém Para Pelejarem Contra Ela Mas Nada Puderam Contra Ela E Deram Aviso A casa De Davi Dizendo A Síria Fez Aliança Com Efraim Então Se moveu O seu coração E o coração Do seu povo Como se movem As árvores Do bosque Com o vento Então Disse O senhor A Isaías Agora Tu E teu Filho Sear Jazube Saí Ao encontro De Acaz Ao fim Do canal Do viveiro Superior Ao caminho Do campo Do lavandeiro E Diz-lhe Acautela-te E Aquieta-te Não temas Nem se Desanime O teu coração Por causa Destes Dois Pedaços De tições Fulmegantes Por causa Do ardor Da ira De Rezim E da Síria E do filho De Remalias Por quanto A Síria Teve contra ti Maligno Conselho Com Efraim E com o filho De Remalias Dizendo Vamos Subir Contra Judá E atormentemo-lo E repartamo-lo Entre nós E façamos Reinar No meio Dele O filho De Tabeal Assim diz O Senhor Deus Isto Não subsistirá Nem Tampouco Acontecerá Mas A cabeça Da Síria Será Damasco E o cabeça De Damasco Rezim E dentro De 65 anos Efraim Será Quebrantado E deixará De ser Povo Entretanto A cabeça De Efraim Será Samaria E a cabeça De Samaria O filho De Remalias Se o não Crerdes Certamente Não ficareis Firmes Segundo Livro das Crônicas Capítulo 28 Do versículo 17 Ao versículo 19 Além disso Também Os Edomitas Vieram E feriram A Judá E levaram Presos Em cativeiro Também Os Filisteus Deram Sobre as Cidades Da Campina Do sul De Judá E tomaram Betisemes Aijalom Gederote E Socor E os lugares Da sua Jurisdição Etímina E os lugares Da sua Jurisdição Ginzo E os lugares Da sua Jurisdição E habitaram Ali Porque o Senhor Humilhou A Judá Por causa De Acaz Rei de Israel Porque Acaz Desviara A Judá Que de todos Se dera A prevaricar Contra O Senhor Salmo Número 50 Autoria De Azaf O Deus Poderoso O Senhor Falou E chamou A terra Desde o nascimento Do sol Até Ao seu Ocaso Desde Sião A perfeição Da formuzura Resplandeceu Deus Virá O nosso Deus E não Se calará Diante dele Um fogo Irá Consumindo E haverá Grande tormenta Ao redor Dele Do alto Chamará Os céus E a terra Para julgar O seu povo Congregai Os meus Santos Aqueles que Fizeram Comigo Um conserto Com sacrifícios E os céus Anunciarão A sua Justiça Pois Deus Mesmo É o Juiz Ouve Povo Meu E eu Falarei Ó Israel E eu Deus O teu Deus Protestarei Contra ti Não te Repreenderei Pelos teus Sacrifícios Ou Holocaustos De contínuo Perante Mim Da tua Casa Não Tirarei Bezerro Nem Bode Nem Bodes Dos teus Currais Da tua Casa Não Tirarei Bezerro Nem Bodes Dos teus Currais Porque Meu É todo Animal Da selva E as Alimárias Sobre Milhares De Montanhas Conheço Todas As Aves Dos Montes E Minhas São Todas As Feras Do Campo Se Eu Tivesse Fome Não Tod Direia Pois Meu É o Mundo E a Sua Plenitude Comerei Eu Carne De Touros Ou Beberei Sangue De Bodes Bodes Comerei Sangue De Bodes A Poder No Nome De Jesus Oferece A Deus Sacrifício De Louvor E Paga Ao Altíssimo Os Teus Votos Invoca Me No Dia Da Angústia Eu Te Livrarei E Tu Me Glorificarás Amém Glória Deus Aleluia Louvado Seja o Nome Do Senhor Ó Deus Pai Santo Tu És o Deus Poderoso Deus Que Reina Senhor Esta Obra É Para Ser Glorificado Teu Nome Tu És O Grande Eu Sou Deus Poderoso Rei Da Glória Em Nome De Jesus Senhor Lança Por Terra Todo Impedimento Se Por Ventura Houver Para Eu Realizar Este Trabalho Pois Tu Sabe Senhor Que Somente Pelas Madrugadas Eu Posso Realizar Então Senhor O relógio Está Marcando Uma Hora E Cinquenta E Dois Minutos Estarei Aqui Gravando Até As Três Da Manhã O Anjo Do Senhor Está Com Portanto Não Temerei O Que Me Possa Fazer O Homem Amém O Senhor Sabe De Todas As Coisas Ele É Deus No Céu E Na Terra Até As Profundezas Do Mar Nas Mais Altas Nuvens Nos Mais Altos Céus O Senhor Está Ele Está Aqui E Em nome De Jesus Continuarei a Gravação Mais Mais Ímpio Diz Deus Que Tens Tu Que Recitar Os Meus Estatutos E Tomar O Meu Concerto Na Tua Boca Pois Aborreces A Correção E Lanças As Minhas Palavras Para Detrás De Ti Quando Vês O Ladrão Consentes Com Ele E Tens A Tua Parte Com Adúlteros Soltas A Tua Boca Para O Mal E A Tua Língua Compõe O Engano Assentas-te A Falar Contra Teu Irmão Falas Mal Contra O Filho De Tua Mãe Estas Coisas Tens Feito E Eu Me Calei Pensavas Que Era Como Tu Mas Eu Te Arruirei E Em Sua Ordem Tudo Porei Diante Dos Teus Olhos Ouvi Pois Isto Vós Que Vos Esqueceis De Deus Para Que Vos Não Faça Em Pedaços Sem Haver Quem Vos Livre Aquele Que Oferece Sacrifício De Louvor Me Glorificará E Aquele Que Bem Ordena O Seu Caminho Eu Mostrarei A Salvação De Deus Isaías Capítulo 8 Do Versículo 1 Ao Versículo 4 Disse Me Também O Senhor Toma Um Grande Volume E Escreve Nele Um Estilo De Homem Apressando-se Ao Despojo Apressou-se A presa Então Tomei Comigo Fieis Testemunhas A Urias Sacerdote E A Zacarias Filho De Geberequias E Fui Ter Com A Profetisa E Ela Concebeu E Deu A Luz Um Filho E O Senhor Me Disse Põe-lhe O Nome De Maer Salau As Baas Porque Antes Que O Menino Saiba Dizer Meu Pai Ou Minha Mãe Se Levarão As Riquezas De Damascus Porque Antes Que O Menino Saiba Dizer Meu Pai Ou Minha Mãe Se Levarão As Riquezas De Damasco E Os Despojos De Samaria Diante Do Rei Da Assíria Isaías Capítulo Dezessete Do Versículo Primeiro Ao Versículo Quatro Peso De Damasco Eis Que Damasco Será Tirada E Mas Um Montão De Ruínas As Cidades De Aroer Serão Abandonadas Hão De Ser Para Os Rebanhos Que Se Deitarão Sem Haver Quem Os Espante E E Fortaleza De Efraim Cessará Como Também O Reino De Damasco E O Resíduo Da Síria Serão Como A Glória Dos Filhos De Israel Diz O Senhor Dos Exércitos E Será Diminuída Naquele Dia A Glória De Jacó E A Gordura Da Sua Carne Desaparecerá Amém Você Ouviu A Leitura Do Dia Oito De Julho Estarei Gravando Na Próxima Leitura O Dia Nove De Julho Até Lá Eu Espero Você Em Nome De Jesus Cristo Continue Ouvindo A Leitura Da Bíblia Em Ordem Cronológica Por Neusa Baldini E Se Porventura Você Está Já Acompanhando Esta Leitura Pelo Youtube Eu Peço A Você Que Ore Por Mim Ainda Que Você Não Saiba Quem Seja Eu Ainda Que Eu Não Saiba Quem Seja Você Deus Me Conhece E Deus Te Conhece E O Nosso Deus É Poderoso É Soberano É Onipotente É Onisciente É Onipresente Ele Pode Todas As Coisas Ele Sabe De Todas As Coisas E Ele 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 Em Todo Lugar Ao Mesmo Tem Então Se Você Sentir De Deus Interceder Por Mim Em Relação A Este Trabalho Eu Te Peço Apesar De Não Te Conhecer Mas Deus Te Conhece Eu Careço De Suas Orações Deus Sabe De Todas As Coisas No Nome De Jesus Cristo Eu Profetizo A Minha Vitória E A Sua Vitória Que Está Ouvindo Agora Esta Leitura E O Inimigo Está Repreendido Em Nome De Jesus Ele Não Vai Impedir Eu Realizar Este Trabalho Porque É Para Glória De Deus Ainda Que Muitos Não Entendam E Ainda Que Muitos Não Deem Valor Mas Você Que Está Ouvindo Eu Sei Que Deus Está Falando Ao Seu Coração Você Vai Entender Um Dia Porque Que A Irmã Neuza Está Te Pedindo Ore Por Mim Amém Deus Te Abençoe